E aí Olá, lulaquinhas, tudo é bom? Hoje eu vou ensinar pra vocês como é que constrói a minha mansãozinha amarelinha que eu vou fazer agora que eu resolvi fazer uma coisa mais colorida aquela minha casa tava muito... é... besta, sabe gente? e aquela minha casa não dava muito pra fazer segundo andar então eu resolvi pegar essa casa aqui pra fazer o segundo andar e tal se vocês tiverem qualquer dúvida de como fazer essa casa só me diz aí nos comentários, galera porque com certeza vai ter gente que vai ter dúvida, né? isso eu tenho muita certeza então, galera eu tô usando a Game Pass de 300 robux que eu comprei se você não tiver a Game Pass, desculpa, gente mas eu fiz outros vídeos eu fiz um outro vídeo sem Game Pass e eu queria saber também se vocês estão gostando desses vídeos de construção porque eu acho muito legal, assim, fazer esses vídeos de construção pra vocês é, galera, eu também tenho uma dica que é assim quando você for construir tem esses bloquinhos aqui do lado que eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês bom, galera, e você me pergunta Leleca, o que esses quadradinhos fazem? o primeiro quadradinho, ele deixa você colocar em um espaço menor as coisas e tal sabe quando você quer colocar aquela coisa, só que não cabe de jeito nenhum, fica vermelho bom, galera, esses quadradinhos ajudam a você ter um limite bem picototinho, assim e dá pra colocar várias coisas em cima da mesa olha como eu coloquei bastante coisa em cima dessa mesinha e nem deu limite, porque eu estava no máximo, gente agora vamos construir minha cozinha, né que eu vou fazer a casinha toda amarela, assim porque pelo menos carnaval não vai ficar, né, gente também porque eu achei esse estilo um pouco fofo de fazer eu admito que eu me inspirei um pouco na casa do Lox mas eu não fiz totalmente igual eu fui vendo os vídeos dele e tal o Lucas também se inspirou na casa roxa dele que eu também vou ensinar pra fazer eu acho que vai estar saindo quarta-feira o vídeo ensinar a fazer a casa dele, né, gente e bom, tem algumas pessoas perguntando, assim, sobre esse negócio de decoração e tal, galera então, a minha casa por que que eu tirei a minha casa? porque ela varia cento e vinh... cento e... cento e alguma coisa mil e, tipo, ela bem pequena... era bem pequenininha e tal o Lucas também já estava reclamando a gente... quanto a gente estava fazendo o segundo andar da minha casa, que eu estava gravando também bom, ele disse o Lucas, por que tu não faz outra casa, assim? uma casa pra mim, uma casa pra você tipo, uma cidadezinha então, eu resolvi fazer isso que o Lucas disse e resolvi, né, fazer essa casa e tal, e eu achei muito legal essas... é... essa nova ideia de cada um morar numa casa porque a casa não ficou tão grande, sabe? ficou uma casa pra cada achei bem fofinho e tal e, gente, com esse negócio dá pra girar bem picotutinho então, quando eu vou girar eu coloco o do grande e depois eu coloco o pequenininho dos quadradinhos porque senão vai ficar meia hora tentando coisa ali eu vou colocar até umas bananas aqui, ó pra simbolizar o amarelo, né, gente? e eu tô achando que ficou bem bonitinha essa casa se você gostou eu vou deixar uma enquetezinha aqui pra você deixar o like, tá? e, gente, é... eu coloco o speed build mas se você quiser ver lento tem uma opção no YouTube aí pra colocar bem lentinho, gente porque eu não queria que vocês vissem 43, 45 minutos de vídeo bem demorando, né? eu fazendo aqui só construindo casa e tal demorando 3 anos pra escolher um chão porque o negócio difícil é escolher esse chão, viu, gente? não é sério? por favor, Bloxberg, coloca mais chão aí porque eu não aguento mais usar os mesmos chãos repetidos toda casa usa o mesmo chão eu uso até de papel de parede alguns bom, agora é o meu quarto eu só fiz o meu quarto mesmo eu não fiz o mais de ninguém só fiz o meu porque... ah, eu gostei bastante do meu quarto porque eu resolvi na primeira vez que eu resolvi eu quis fazer PC mas depois eu percebi que eu já tinha PC na sala pra que que eu ia ter dois PCs, né? então, aí eu coloquei esses negócios de maquiagem e tal e, gente, eu faço as casas dos inscritos quando eles me acham aqui no jogo então, se você tiver muita dúvida não tá me achando é só escrever ali nos comentários as suas dúvidas, gente e, olha, eu tô um tempinho, assim, sem gravar porque eu vou viajar sábado pras Estados Unidos eu vou morar lá, né? por enquanto, gente e vai ter muito vlog pra vocês muita coisa e agora eu só tô me acostumando um pouco, galera por isso que ficou um tempinho sem vídeo, tá? aqui eu tô fazendo um estúdio mesmo de gravação se você não gostou da minha decoração faça sua decoração seja criativo, né? porque imitar a decoração dos outros é meio chato e tal e agora aqui eu terminei minha casa, né? e eu vou aqui mostrar pra vocês como é que ficou e tal ó, gente, ficou linda obrigado beijo, beijo até vocês tchau fui